Fala galera do YouTube, você que não me conhece, meu nome é Toguro, vlogger no YouTube há 4 anos já Meu Instagram é arroba Toguro Instagram do meu golzinho é arroba golretido E da Z4, BMW Z4, é Z4 Amélia Tamo aqui pra fazer um teste, mano Qual carro tem o barulho mais bonito, né? Qual carro grita mais? Será que os vizinhos vão adorar esse assunto? São as horas São meia noite Se minha mãe estivesse aqui, ela ia... Mano, fala aí Meu, não tem nem noção o que ela ia fazer Ela ia perrecar na minha mente E o assunto desse vídeo hoje é qual carro berra mais Gol quadrado ou BMW Z4 E pra isso temos 5 jurados, mano Temos o nosso amigo Foca Quantos anos, pai? 15 15 anos Temos o nosso amigo Ameba Quantos anos? 12 12 anos Temos o nosso amiga... Amiga? Amiga, o caralho Amigo Tchola Quantos anos? 13 13 Como o seu nome é verdadeiro? Carlos Alberto Galera, se você conheceu como o Carlos Alberto É o Tchola Temos aqui o Lucas Quantos anos, pai? 18 Nosso primo é 18 anos já, pai? Já, pô Já foi no puteiro? Não Não vai no puteiro com a gente Não vai, mano? Vamos levar ele? Vamos levar todo mundo aí, ó Todo mundo aí Vamos Não, o menor de nada não pode se não berra nós E você, pai? Quantos anos? 59 Tá bem, pai Tá A gente tá velho E aí, vamos ver, antes de iniciar o vídeo, que carro você aposta? No gol No gol? 1x0 pro gol Que carro você aposta? No gol No gol? 2x0 pro gol Você aposta em quem? Gol Gol? 3x0 pro gol Eu aposto no Z4 Aê, pai 3x1 pro Z4 Gol, mano Golzão? 4x1 Porra, Amélia Vai dar esse prejuízo pra nós Então vamos iniciar o vídeo Só falta cair um fogão de sair em cima do Thiago E o vídeo vai ser dividido em três partes Primeiro quesito Lado a lado Gol Z4 E golzinho Quem tem o menor barulho parado Segundo quesito Acelerando na rua essa hora E terceiro quesito Acelerando dentro do carro Entenderam a visão? Fideriza no like Tem Toguro Tem os dois carros dele O golzinho é xodó, né? Mas a BMW também chega chegando Então a gente tem esse lado Lado quadrado E lado Não sei Que resumir que é isso Lago retângulo Retângulo Então vamos iniciar Com o golzinho Com o barulho do golzinho, né? Então parado Vamos ver que barulho que ele faz Primeiro quesito Golzinho Os dois estão solcando Solcando que eu digo O escapamento morre ali Perto do motor, né? Então vamos lá O golzinho Olha o xenão Liga só o xenão Pegadaizão Como o golzinho funciona Olha Olha o barulho dele ligando Olha ele ligando, hein? Primeiro quesito Parado sem acelerar Acelerando Vocês querem ver o barulho? Olha lá o barulho Vai perto dele Não é por nada não, rapaziada Mas ficou ruim pra BMW, hein, pai? Ficou ruim pra BMW Olha esse motor Todo em preto A sujeira Tá com o celular aí? Tá com o celular aí? A camisão Todo preto e fosso Tá com o motorzão Dá uma acelerada ali naquilo Dá pra ver aí Ficou ruim pra BMW Ficou ruim pra BMW Os vizinho tá como? Acordamos todo mundo Pai, meia noite Meu pai E aí? Precisa ligar a BMW? Não precisa não, pai Vamos passar vergonha Vem o BMW Que isso? Vamos ligar, né, pai? Faz o teste, né? Fazer o teste Estamos aqui já Primeiro vamos fazer o teste dele ligando A frentinha do gol, pai Olha isso Grau Vamos dar o grau, né? E aí? Mas aí, tem a pontuação Quem chega chegando no rolê, né? Olha isso Veja, rapaz Tem essa pontuação também, né? Vamos menosprezar a BMW também, galera Nada? Nada E abre o motor aí pra galera ver Passou longe? Olha o tamanho do motor Olha o tamanho do motor Primeiro quesito Quem ganhou? Vamos ver, vamos ver os jurados Quem ganhou, pai? Gol, né? Com certeza Quem ganhou? Golzinho, pô, não compara não Quem ganhou? O gol Quem ganhou? Gol Aí o golzinho aí Que a galera que desacredita A BMW Agora, segundo quesito, né? Passar na velocidade Gravando Será que faz barulho, pai? Agora? Só a hora Só a hora da noite É isso aí, rapaziada Agora vocês viram, hein? A Z4 acelerando Agora é a vez Da Z4 acelerando Na rua Vamos ver o barulho O ronco dela na rua Vocês viram o Gonzi acelerando parado Vamos ver ele Dando uma aceleradinha Na rodovia Respeitando, obviamente O limite de velocidade, né? Só vamos ver o quanto vai dar isso aí Vamos ver o barulho Vamos ver o barulho Vamos ver o barulho do golzinho Vamos ver, vamos ver Vamos ver o barulho do golzinho Vamos ver o barulho do golinho Vamos ver o barulho do golzinho Vamos ver